O Abençoado O caminho da escola até casa era feito com Pearl Man, que todos chamavam Abençoado, pois tinha muita sorte com o jogo dos botões. Caminhavam lado a lado e eram amigos inseparáveis. Pearl Man era muito alto para a idade. Cabelo encaracolado, zengonçado, extrovertido, a excelente gancho de direita. Isaac Dresner, apesar de mais pequeno, de ter pernas curtas, era mais rápido. Isso era evidente no modo como as suas respectivas personalidades se manifestavam. Pearl Man preferia o confronto físico. Isaac preferia fugir. Pearl Man, o Abençoado, defendia Dresner em todas as lutas. Punha o seu corpo à frente do amigo. Comandava exércitos de hebreus, como chamava aos seus músculos de criança. E erguia os braços, os punhos fechados em frente aos olhos, enquanto ondulava o torso como uma serpente. E saltitava num baile que apressado chamaria um jogo de pés. Mas era melhor do que uma valsa executada por um bailarino de fama mundial. E quando era atacado, revidava com rapidez. O lábio repentado, os olhos inchados, o sangue no nariz, na boca, na roupa. Nada onde tinha. Nada parava o exército dos hebreus, por maior que fosse a multidão que o cercasse. E atrás estava Isaac Dresner, agachado. Não de medo, mas porque não queria atrapalhar. Apenas se me encerrava os olhos porque queria decorar todos os movimentos daquele gancho de direita que fazia de Pearl Man a criança mais temida da escola. Quando acabava a batalha, Pearl Man caía no chão e dizia Foi uma grande guerra. Dresner, uma grande guerra. Mas o exército hebraico, com a ajuda do Eterno, não pode sair derrotado. Era isso que ele sentia, pensava Dresner. Não podia perder uma refrega. Para que o Adonai não saísse envergonhado. E olhando para os olhos cinzentos e ferozes e meigos do seu melhor amigo, para o sorriso torto e cheio de sangue seco, abraçava-o. E choravam e riam. Pearl Man puxava a manga, dobrava o braço, apalpava e exibia o bíceps direito. É contra isto que eles têm de lutar, Dresner. Pearl Man, o abençoado, teve de lutar um dia com a montanha de terra. Um rapaz gordo, grande, rotundo, loiro, olhos azuis. Foi a tarde mais difícil para o exército hebreu que viu a derrota como uma possibilidade iminente. Vamos perder, dizia Dresner baixinho, é derrocada. Mas a derrota, no entanto, não seria ali. Mas mais tarde. A tragédia estaria noutra batalha. Pois nesta, quando tudo parecia perdido e o montanha de terra agarrava o abençoado pelo pescoço e o levantava do chão como se o exército hebraico fosse uma folha de papel, o gancho de direita arrancou pela lateral, silencioso a cortar o ar, poderoso e brilhante, na direção da cara do montanha de terra, fazendo estragos tão incríveis que saltaram dentes, sangue, moco, e, de repente, aquele aglomerado de carne com cabelo loiro, tão seguro e firme, vacilou. Tremeu. Terramoto, pensou Dresner. E caiu lentamente no chão. Primeiro dobrando os joelhos, depois a barriga abateu-se no solo, os braços ao longo do corpo com as palmas das mãos viradas para cima, e, por fim, o queixo, que embateu no asfalto, erguendo-se novamente como uma bola de basquete para voltar a cair inerte, esmagado pelo exército da nonai. Dresner, que tinha fechado os olhos, voltou a abri-los lentamente. Um silêncio profundo passeava na rua. O abençoado respirou fundo e olhou para o amigo. Depois para o montanha de terra. Depois para Dresner outra vez. Estalou a língua, arregaçou a manga direita, apalpou o bíceps. Voltou a estalar a língua. Nunca morrerei, Dresner. Estarei sempre aqui, como o eterno, porque somos amigos e a amizade dura mais do que o universo. Dois anos depois, o abençoado foi baleado na cabeça por um SS. O gancho de direita nunca chegou a partir do flanco e a pele macia de uma criança abençoada deixou escapar a alma que prendia como um saco. Um saco agora roto. E a cabeça que comandava aquele exército de doze anos caiu no chão e rebolou para cima do sapato de Isaac Dresner. E este nunca mais conseguiu pousar o pé. Cucheou pelo resto da vida, até morrer. Porque as feridas duram para sempre. Duram mais do que o universo. Obrigado.